Como escutar música aí no Amazon Prime? Bom, o que você tem que saber aí, é que quem tem Amazon Prime, na verdade, você escuta música no aplicativo Amazon Music, tá? Então você tem que baixar esse aplicativo na Play Store ou na Apple Store, e aí você lança e abre o aplicativo, tá? E quando você abrir aí o aplicativo, você vai ver o que você quer ouvir, por exemplo, vamos clicar aqui na bala da sertaneja, e aí basta você vir aqui e clicar no Play, tá? Que aí vai começar a tocar, que você pode ativar ou desativar a ordem aleatória. Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais!